Oi, oi, eu sou a Encantada Gabi, muito prazer, tenho 18 anos, 1,70 de altura, sou modelo, atriz e dançarina atualmente em São Paulo. Eu já fiz toda a skin, macarrões, fotos, já fiz algumas figurações, participações de Descomplica, Hollywood, já fiz também modelo de mão, beauty colors, pés também, e acredito que meu nome é Encantada Gabi justamente por eu levar uma alegria, uma energia positiva pra fazer bons trabalhos. E é isso, vamos lá!